E agora tem um recado especial do Japa, da Aposta Mágica. Yuri, cinco motivos para você se cadastrar agora no apostamágica.com. Empresa 100% brasileira, mais segurança, mais garantia. Cadastro fácil, de presente, R$ 5,00 de bônus para você. Saque, chat online para você tirar todas as dúvidas. Você aposta com menos de R$ 1,00. E parte da renda vai para instituições de caridade. Por isso te pergunto, Yuri, qual o site de apostas que mais cresce no Brasil, hein? ApostaMágica.com. Cadastre-se já!